Olha, o veículo furtado em Paranaíba e localizado abandonado em Selvíria, vamos ver. É, Rudi, olha que situação. Mais uma ocorrência de furto de veículos, né? Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, o homem de 22 anos, compareceu à delegacia informando que estava em uma festa no último sábado e não conhece ali o proprietário da residência. Até que por ter ingerido bebida alcoólica, decidiu pousar ali mesmo, naquele local. Guardando a chave de seu veículo, um gol, em seu bolso. Ocorre que ao acordar por volta das oito da manhã, constatou que as chaves não estavam mais nos bolsos, conforme tinham guardado. Como também o veículo havia sumido, não estava mais ali em frente à residência. Neste momento, pela manhã, segundo a vítima, estava na casa ele e mais três pessoas. Ao indagar, ao questionar sobre o seu carro, eles não souberam responder. Apenas disseram que teve mais pessoas ali no local e não sabiam informar quem eram. Ainda de acordo com a ocorrência, na data de ontem, por volta das 10 horas e 50 minutos, a polícia militar de Selvíria recebeu informações de que na rodovia MS 158, próximo à ponte do rio Dois Córigos, havia um veículo abandonado há mais de 24 horas. No local, os policiais constataram tratar-se do veículo Gol, com registro de furto aqui em Paranaíba. Sendo então o referido veículo apresentado na delegacia de polícia civil de Selvíria e em seguida encaminhado para a primeira delegacia aqui de Paranaíba para as devidas providências. O carro encontrava-se com os pneus traseiros, esquerdo, estourado, sem o estepe e chaves de ignição.